O projeto de lei de autoria da vereadora Maria Cristina Ameira, que concede auxílio aluguel às mulheres vítimas de violência doméstica e extrema vulnerabilidade que não podem retornar às suas casas, foi aprovado ainda em novembro de 2021 e sancionada em dezembro pelo prefeito de Pato Branco. Era um projeto, auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência. Então foi, passou pela Câmara, pela nossa sessão, esse projeto, todos os vereadores aprovaram, daí então foi para o Executivo. Em 6 de dezembro, o Executivo sancionou, então, agora é uma lei, esse auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência. E esse benefício, ele vem para ajudar todas aquelas mulheres que estão sendo vítimas de violência por parte de seus esposos, maridos, companheiros, né? E que elas não têm aonde se abrigarem, elas não têm quem as acolha, elas não têm uma situação financeira, não têm um emprego do qual ela possa se retirar de casa e deixar de sofrer, então, a violência. A Procuradora da Mulher na Câmara de Vereadores ressalta a importância do programa que pode evitar que feminicídios ocorram, tendo em vista que tira as mulheres de ambientes violentos. O programa Aluguel Social, sancionado pelo Executivo Municipal e que agora aguarda alguns trâmites para que efetivamente comece a funcionar para mulheres vítimas de violência, carrega com ele alguns critérios para as mulheres acessarem o programa, ou seja, não é tão simples, até porque alguns critérios têm que ser respeitados, como, por exemplo, o boletim de ocorrência. Este auxílio foi criado exatamente por quê? Para que possamos auxiliá-las e para evitar que aconteça o feminicídio. Então, quanto mais nós pudermos trabalharmos, irmos em busca de políticas públicas que venham auxiliar a essas mulheres, então, eu, enquanto Procuradora da Mulher, é que eu estou em busca disso, estou querendo auxiliar todas as mulheres. O programa deve ser rigoroso aos critérios de adesão e deverá ser focado a mulheres que realmente estejam precisando de auxílio. Para essas mulheres obtiverem esse benefício, elas terão o quê? Que ter já passado pela Delegacia da Mulher, ela tem que ter o boletim, ela tem que ter a Maria da Penha, ela tem que ter o acompanhamento do CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social, tem que ter também o acompanhamento do Centro de Referência Especializado, também de assistência social, o judiciário também tem que estar ao par do que está acontecendo com essa mulher também, e tudo isso para o quê? Para recompor e salvaguardar a saúde familiar. Porque se essa mulher está sofrendo, consequentemente, os seus filhos também estão sofrendo e também estão correndo risco de morte. Então, esse auxílio, ele vem para beneficiá-las. Depois da mulher estabelecida, com renda própria, ela deixa de receber o benefício. Algumas pessoas criticaram, né? Ah, mas agora o que acontece? Nós vamos ter que sustentar essa mulher. Não, ninguém tem que sustentar nada. O município tem recursos para isso, né? E não é para qualquer mulher que vai chegar e vai dizer, ah, estou apanhando meu marido, quero sair de casa e quero fazer jus ao aluguel. Não, tem que ter todo esse trâmite legal para que ela possa, então, se beneficiar desse aluguel. Esse aluguel é para um período de seis meses, podendo ser prorrogado para mais seis meses. Nisso, essa mulher sai de casa, acompanhada dos seus filhos, inclusive até se tiver animalzinho de estimação também. E ela vai estar sendo acompanhada pela Secretaria de Saúde, pela Secretaria de Assistência Social, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, essa mulher, se ela não tiver nenhuma capacitação, ela vai ser encaminhada para uma capacitação, após essa capacitação, para ser inserida no mercado de trabalho. Depois de estar no programa, a mulher fica proibida de informar a seu ex-companheiro seu atual endereço. Ela jamais, a partir desse momento, ela não pode dizer para o seu agressor aonde ela está. Ela pode escolher uma casa, num bairro, num centro, um apartamento, um flat, ou seja, aonde ela se sinta segura. Se essa mulher que está sofrendo tudo isso, se ela tiver uma família que a acolha, digamos que ela tem parentes que pode estar acolhendo, dando suporte, não há necessidade de fazer o uso desse benefício. Mas se ela não tiver, então qual é a nossa obrigação, enquanto políticos, enquanto preocupados com a vida do nosso povo? É dar suporte. A vereadora faz uma previsão dos trâmites legais até o programa estar em vigor. Foi sancionado dia 6 de dezembro, então o prefeito tem 120 dias para regulamentar essa lei. Então, a partir de 120 dias, vai dar mais ou menos lá em abril, metade de abril, aí já vai estar regulamentado, aí aqueles casos que vier nos procurar, então já terão direito a isso. Então, vamos lá.